A Justiça decretou intervenção no município de Canidé do São Francisco. A administração municipal é alvo de várias ações movidas pelo Ministério Público Estadual. O interventor vai ter a missão de sanar transtornos de ordem fiscal, contábil, administrativa, funcional e operacional na administração. Segundo a decisão da Justiça, o prefeito do município de Canidé do São Francisco, Edinaldo Vieira Barros, conhecido como Edinaldo da Farmácia, vai ficar afastado por 180 dias. O pedido de intervenção foi feito em dezembro do ano passado pelo procurador-geral da Justiça, Eduardo Dávila, quando foram comprovadas algumas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Entre elas, a falta de legalidade na gestão do prefeito Edinaldo Vieira Barros, conhecido como Edinaldo da Farmácia, e também problemas que ferem a lei de responsabilidade fiscal. O governador do estado é quem deve fazer a nomeação do novo interventor para a administração pública da cidade de Canidé do São Francisco nos próximos dias. O Pleno Tribunal de Justiça confirmou um pedido feito pelo procurador-geral de Justiça sobre a intervenção no município de Canidé. Agora vamos aguardar que haja a nomeação desse interventor e esperamos que a legalidade seja respeitada em Canidé. De fato, a cidade venha-se, no ponto de vista administrativo, fiscal e da própria administração pública em geral, os direitos constitucionais, os princípios constitucionais venham a ser respeitados, os princípios da administração pública venham a ser respeitados, a legalidade, a impessoalidade, a transparência. O município de Canidé do São Francisco, uma das principais cidades do sertão sergipano, já foi alvo de outras intervenções. Esta é a terceira intervenção em menos de 25 anos. A Procuradoria-Geral do município de Canidé de São Francisco informou que ainda não foi notificada da decisão judicial e que só vai se manifestar quando for comunicada oficialmente sobre o processo da intervenção. Já o Procurador-Geral do Estado, Vinícius Porto, informou que assim que for notificado, a decisão será analisada pelo governador.